No Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, os visitantes podem conhecer mais sobre as obras acessando um QR Code que fica pertinho delas. Um passeio cultural que vai além daquilo que está presente no museu. Foi quando veio com as sobrinhas no museu que o Felipe descobriu que poderia usar da tecnologia para aproveitar ainda mais o passeio. Com o leitor de QR Code instalado no celular, ele teve acesso a informações do MOM e das exposições. Quanto mais informações você tem sobre o que você vai estar conhecendo, a experiência de visitar o museu fica muito mais legal, a interação é bem mais diferenciada. A Isadora e a Camille também gostaram bastante desta nova possibilidade. Achei bem bom, porque a gente consegue mais informação até porque hoje em dia a maioria das pessoas tem celular. A pessoa não tem que estar ali parada, ela pode continuar andando e ver o resto enquanto escuta e saber mais sobre a própria exposição. Os QR Codes espalhados pelo museu encaminham a ferramenta chamada de Acesse para Perceber. Lá tem áudios e fotos que complementam as informações disponíveis. Além de trazer mais informações sobre as exposições, a ferramenta Acesse para Perceber também traz curiosidades sobre Oscar Niemeyer, arquiteto que projetou os dois prédios que formam o museu e que são conectados por esse túnel. Todas essas informações estão acessíveis para quem trouxer o celular. A nova ferramenta foi apresentada para professores e educadores que participam do programa MON na escola. Eles passaram uma tarde com os educadores do MON para aprender como Acesse para Perceber funciona. A ideia é sempre estreitar os laços com as pessoas, para que elas saiam daqui sabendo mais um pouco, com vontade de voltar para o museu também, porque descobriu alguma coisa nova. Então, esse projeto tem essencialmente esse objetivo, de que as pessoas conheçam mais sobre as exposições, sobre as nossas obras de acervo principalmente. O Acesse para Perceber serve como uma ferramenta educativa de mediação, permitindo que professores explorem livremente o conteúdo, uma maneira de estreitar os laços com arte e educação e atrair cada vez mais os alunos. Hoje nós viemos, inclusive, trazer toda a minha equipe da escola, todas as professoras estão aqui fazendo hoje esse curso, esse passeio, para justamente sensibilizar. Acho que a palavra que eles usam de pertencimento, ali na explicação que a gente teve sobre o aplicativo, é maravilhosa. Essa ferramenta vem muito a colaborar com todas essas práticas e ações pedagógicas, né? Sem falar também na questão pessoal, né? Da própria experiência, da experiência individual, que também tem esses desobramentos coletivos, na medida em que se traz a possibilidade também de trazer as crianças, jovens e adultos para o museu, e também de levar para o espaço escolar, fazendo uma grande rede aí de construção cultural, né? De repertório cultural.